Olha que aparelho lindo, Motorola Edge 30 Pro, como que coloca o chip nesse bichinho aqui ó, já coloquei uma capinha preta nele, aveludado e não sei o que pra proteger, olha a altura do negócio da câmera aqui ó, pra proteger essa câmera que salta pra fora dele, é muito top, o aparelho é top demais, como que coloca chip e cartão de memória e aí hein, qual que é o segredo hein, ó, olhando de frente pro aparelho na parte de baixo aqui ó, você vai encontrar aqui o carregador, do lado aqui ó, lado esquerdo olhando pro carregador você vem aqui ó, com um, eu vou usar aqui um brinco tá, ó, colocou, apertou pra baixo ó, 1, 2, 3 e, apertou, pulou, pulou um pouquinho você vem e puxa tá bom, não adianta ficar enfiando o negócio lá que ele não vai sair tudo sozinho não, tá aí ó, chip 1, opa, vai foco ajuda, e chip 2, beleza, eu vou usar aqui ó, um chip da operadora, claro, no chip 1, que é minha operadora principal, e o chip 2 vou usar um chip da Vivo, ó, Vivo, beleza, tá aqui ó, aí ó, lindo, só pegar e colocar nossa capinha de volta aqui, e é isso aí, ah, mas e o cartão de memória? Onde que vai? Não vai, não vai, descarrega seu cartão de memória num computador, ou num pendrive, e passa ele pro, pro seu celular, beleza? Não tem slot pra cartão de memória, esse modelo de aparelho. Detalhe, esse vídeo está sendo gravado com Motorola Edge 20 Pro, enquanto que eu estou aqui com o Edge 30 Pro, ó, ixi, mostrou no telefone aí, beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal, até o próximo, e valeu!